Eu acredito que o investimento social privado, de forma sistematizada, com o olhar profissionalizado das empresas, não só aquele olhar assistencialista ou até com viés de marketing, ele tem um caráter muito importante nas todas as agendas sociais, até político, partidárias, econômicas, no sentido de transformação mesmo. Legenda Adriana Zanotto